Olá, olá pessoal, beleza? Tudo certo? Por algum motivo você vai precisar trocar a tua senha no TikTok? E não sabe como? Não encontrou mais a função? Lembra como faz pra trocar a senha no TikTok? Fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar pra você como faz então. Bora lá! Muito bem pessoal, olha só. Comigo aconteceu também, tá? Esses dias eu precisei trocar a senha e pensei Uazão, é que vai mesmo pra trocar a senha no TikTok? Esqueci como faz. E aí pensei, bom... Talvez, tem algumas pessoas que talvez também acabe acontecendo isso Esqueceu onde é que é que vai ali pra trocar a sua senha E você precisa trocar urgentemente o agora. Então eu vou mostrar agora no vídeo aqui Como você troca a tua senha no TikTok, tá? E olha só, se isso faz sentido pra você e você gosta Se você gosta de marketing digital e redes sociais Eu te faço um convite pra você se inscrever aqui no canal, tá? Só se você gosta de marketing digital e redes sociais E você se interessa em aprender algumas coisas legais aí, tá? Daí você se inscreve aí, clicando no botãozinho vermelho. Agora eu vou colocar meu celular aí do lado pra me mostrar já pra você Como que faz, tá? Vamos lá, vamos colocar pra gravar. Muito bem pessoal, já tô com o celular aqui do ladinho aí, ó E ó, você vem aqui no TikTok, clica nele ali, ó Abriu tua conta, tá? Você vai vir lá em cima dos três risquinhos lá em cima, tá? O hambúrguer, que se chama lá Clica lá Clica lá e vem aqui, ó Em configurações e privacidade, tá? Clica aqui E depois você vai clicar ali em gerenciar conta Clica ali em gerenciar conta E aí você vai ter ali Seu número de telefone, e-mail e senha Então se você quer alterar a sua senha Claro, você vai clicar em senha Vai ser enviado um código pro teu celular, tá? Olha aí, ó E aí já aparece aqui pra você Substituir a sua senha Eu não vou trocar a minha senha porque eu sei da minha senha Lembro dela agora, porque eu terei E também é uma senha boa e eu não quero trocar E olha só a observação Você precisa ter aqui, ó Pra você criar uma senha tem que ser de 8 a 20 dígitos, tá? Tem que ter algum caractere diferente Então você coloca lá números, letras E alguma letra, tipo um hashtag, um arroba, alguma coisa Pra diferenciar aí a sua senha Clica em avançar e... Ok, fechou Sua senha tá substituída, trocada ali no TikTok Beleza, pessoal? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido E também, claro, gostado da dica Se gostou, deixa um like aí legal Assim você ajuda o canal também, tá? E logo mais eu volto com outros vídeos Tem muitos vídeos legais também aqui na descrição do vídeo E lá no meu site, core lá, faz uma visitinha E também aqui na descrição do vídeo Tem outros vídeos bem bacanas, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo Grande abraço, tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí